Hello cheirosos! E hoje trago duas novidades aqui pra vocês nesse vídeo de duas fragrâncias que são pouquíssimo comentadas mas que tem inspirados, né? A Eden fez inspirado dessas duas fragrâncias. Uma delas foi amorzinha assim minha durante muitos anos usei já faz um bom tempo e ele só me traz lembranças boas assim da época, então quando eu recebi o inspirado dele e da Eden eu fiquei super feliz, me lembrou direitinho aquela fase assim que eu vivi que eu usava essa fragrância que é inspirado no Ralph de Ralph Lauren e o outro da Eden que eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo é o inspirado no First Stinct de Abercrombie, tá? Um perfumão também, super pouco comentado, tanto um quanto o outro, então vale a pena aí vocês assistirem aí a resenha tudo que eu tenho pra falar sobre essas duas fragrâncias aqui e ainda mais sabendo que elas têm perfumes inspirados que estão bem fiéis, então vale a pena conferir aí a resenha já vai deixando pra mim comentários aí se vocês conhecem essas fragrâncias que eu tô comentando com vocês vai dividindo a opinião aí comigo que eu vou adorar saber quais são as impressões que vocês têm sobre esses dois perfumes aqui espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho pra receber as notificações e me segue no Instagram também, arroba Thais Pimentel, o oficial deixo sempre pra vocês aí no box de informações, né? O link da Eden, eles vendem tanto online quanto em loja física e temos cupom de desconto lá também, tá? Então olha só, gente, a Eden como sempre, né? Inovando, vira e mexe faz lançamentos de fragrâncias a gente fica curioso pra testar tudo e esses dois perfumes eu fiquei extremamente, assim, encantada quando recebi tanto um quanto o outro. Eu vou começar falando do número 3, recebi ele no frasco assim, ó de 50ml, tá? Os frascos da Eden vem assim, ó, nesse frasco pretinho de tampinha dourada eles também trabalham com frascos de 100ml e trabalham com frascos menores, tá? De 25ml que são desses daqui pra carregar na boca. Quando eu recebi o número 3, assim, me lembrou direitinho a época jovial, eu trabalhava fora, eu usava essa fragrância, estudava, fazia faculdade também na época tudo junto e, assim, esse perfume ele me dava, assim, uma injeção de ânimo porque ele é um perfume muito alegre ele lembra um dia ensolarado, eu acho esse perfume muito envolvente, muito vibrante, sabe? E eu cheguei a usar o frasco dele até acabar, até secar mesmo depois eu acabei comprando uma outra versão de Ralph, que era o Blue, que eu gostava muito também e nunca mais vi esse perfume pra vender, nunca mais vi ele por aí, acabei não repondo o frasco dele e aí quando eu cheirei essa inspiração, gente, que delícia, que delícia me lembrou perfeitamente aquela fragrância, me lembrou perfeitamente aquela época e ele continua com a mesma empolgação, assim, esse perfume ele é um perfume muito empolgante, sabe? Quem me acompanha lá no meu Instagram até viu que eu tenho usado muito ele pra fazer exercício físico pra praticar algum esporte na academia, pra fazer caminhada, enfim pra fazer esporte mesmo, ele é um perfume que ele te dá uma injeção bem bacana de ânimo é bacana usar ele num dia de manhã pra sair pro trabalho ou então pra fazer caminhada, pra fazer exercício, eu tenho amado usar ele ele é um perfume fresco, mas ele também tem um dulçor aqui presente, tá gente? então ele não é totalmente fresco, não ele é um perfume que eu diria pra vocês diferente não acho ele parecido com nenhuma outra fragrância, tá? O Ralph foi lançado já há muitos anos atrás ele é um perfume que eu diria que é clássico da linha, né? e ele é considerado um floral frutal de saída, ele tem tangerina, ele tem também folha de maçã verde então ele tem uma saída fresca, levemente assim, frutada eu diria, né? mas já envolvente, tá? já é um perfume que chama atenção logo pra sair depois disso ele ganha a composição floral, que é os mantos japonês ele tem um pouquinho também de magnolia aqui, que dá pra sentir ele tem borônia, tem frésia amarela e aí ele tem um frescor que eu acredito que venha do almíscara que tá de fundo, e ele tem um pouquinho de íris também apesar de ele ter íris, eu não sinto ele atalcado, não eu sinto ele um perfume muito vibrante, floral frutado mesmo com uma composição extremamente alegre e levemente adocicada de fundo então ele não é aquele perfume nem tão fresco e nem tão doce ele fica no meio, tá? é um frutado vibrante, que traz frescor principalmente por causa dessa nota aí, de folha, né? de maçã verde traz uma certa efervescência, assim, pra esse perfume e aí de fundo ele fecha levemente adocicado sempre vibrante do começo ao fim um perfume muito jovial, um perfume muito alegre perfeito pra dia a dia, dias ensolarados pra atividades ao ar livre ele foi minha assinatura por um tempo, né? nessa fase que eu comentei com vocês que eu usei que eu sequei o frasco que eu usava ele quase que diariamente porque ele realmente me dava ânimo me ajudava, assim, a ter disposição, né? e como ele tem uma fixação muito boa apesar de ele ter uma construção floral, frutada mais pro fresco do que pro doce é um perfume que tem uma fixação muito bacana e a Aiden conseguiu fazer essa fixação essa projeção aqui nos dias que eu usei ele ele projetou, ele chamou atenção ele ficou comigo na pele por muitas horas fixação na minha pele, assim, chegou às suas oito horas tranquilamente com ele, tá? ali sentindo realmente aquela vibração da fragrância lembrando daquela época então, muito encantada, tá, gente? quem conhece o Ralph aí comenta pra mim se você já usou essa fragrância qual que é a impressão que você tem dele mas acho ele um perfume floral, frutado, alegre e diferente não é o tipo de perfume que a gente fica sentindo por aí em toda esquina, não, tá? e a Aiden tá de parabéns nessa criação aqui realmente tá inspirado à altura dele com aquela mesma vibração, né? que eu acho que esse perfume tem e o próximo, né? que eu vou comentar com vocês é o First Instinct que é o número 41 da Abercrombie e esse perfume aqui ele tem um frasco super bonito um frasco que já chama atenção quando a gente vê a fragrância já dá vontade de sentir o cheiro e eu fiquei bem encantada com essa construção que tem aqui por ele ser um floral frutado muito fácil de agradar um perfume muito, assim, dia a dia, sabe? muito confortável eu achei que ele fosse até um pouco mais gritante em alguma nota do que ele é mas não, ele é um perfume redondinho do começo ao fim e como eu sempre comento nos vídeos aqui com vocês a Aiden tem loja física aqui em São Paulo tá presente em dois shoppings no Shopping Penha e no Shopping Metro Itaquera quando vocês passarem por lá vão testar essas fragrâncias que eu tô comentando, tá? A Aiden também tem hidratantes também trabalha com difusores de ambiente que aliás, tem um deles lá que eu sou apaixonada que o meu já até acabou depois eu quero até fazer um vídeo pra vocês sobre esses difusores porque eles estão maravilhosos, tá? mas eis que o número 41 eu fiquei realmente, assim, impactada com essa fragrância por achar que ele é uma fragrância muito, muito fácil de agradar e fácil de virar assinatura olfativa também tá, gente? esse daqui já é considerado um âmbar floral e quando a gente pensa em perfumes ambarados eu sempre falo pra vocês, né? o conforto tá junto perfumes que são âmbar e que tem flor misturada normalmente me agrada muito porque eles costumam ter um conforto muito gostoso de fundo e é exatamente assim que tá essa inspiração de saída ele tem uma saída levemente cítrica que vem do maracujá e aí ele tem a flor de magnólia também então a saída ela passa rápido esse certo cítrico que ele tem e aí ele já vai pra parte floral da fragrância ganha um pouquinho de toranja também no meio então a gente consegue sentir um leve ar cítrico misturado com flores e que vai alaranjando conforme o cheiro vai saindo, tá? depois disso ele ganha orquídea butterfly de fundo ele também tem flor de laranjeira fava tonka e aí vem o âmbar então ele não é um perfume completamente floral não ele tem um leve adocicado de fundo que vem dessa fava tonka e o âmbar vem pra deixar esse perfume muito confortável sabe perfume macio perfume com como se fosse um cheiro de um hidratante branquinho é assim que eu sinto ele tá? com um leve adocicado da fava tonka ele passeia pela nota cítrica ganha o floral e aí de fundo ele fecha com essa fava tonka adocicada ele fica um perfume muito confortável um perfume meio que segundo a pele sabe? um perfume que serve pra ser assinatura que serve pra ser usado em qualquer ocasião e em qualquer clima algumas fragrâncias assim que eu super recomendo pra que vocês conheçam são perfumes pouco comentados diferentes mas que eu acho que vale a pena conhecer esse daqui a fixação dele foi um pouco menor na minha pele tá? do que o 3 o 3 ele acabou fixando o dia todo mesmo esse daqui durou em torno de umas 6 horinhas ali sentindo ele depois ele fica com essa leve cremosidade assim de fundo que conforme você se mexe você sente o cheirinho dele tá? e a projeção dele na primeira hora é muito boa depois ele vai ficando mais intimista conforme as horas vão passar então é isso galera é isso que eu tenho pra contar pra vocês sobre essas duas maravilhas é que espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo tem mais resenhas aí daí tem no box de informações eu sempre deixo pra vocês aí todos os vídeos de todos os perfumes de lá que eu já fiz resenha vão lá conferir se tiver alguma outra fragrância também que vocês estão curiosos aí vão me comentando aí que eu vou anotando e assim que eu tiver as fragrâncias eu trago resenha pra vocês ok? quem curte o vídeo não deixa de dar aquele like aí pra mim um super beijo pra vocês até os próximos tchau, tchau